Olha aqui, você entrava aqui no braço, ó, na passada, é o meu cara, beleza, tá aqui, ó, fala pessoal, beleza, nesse vídeo eu vou mostrar, dois planos de luta na verdade, certo, é bom você ter um plano de luta, não é que na hora da luta mude, mas dependendo disso você vai ter vários planos pra, pra conseguir introduzir durante a luta, certo, o primeiro, será qual é, a luta de Jiu-Jitsu, os caras sempre começam, Vou pegar aqui embaixo, vou pegar no peito, vou pegar aqui no tríceps, certo, aí daqui eu vou fazer o que, aí daqui eu tenho duas opções, pega as finalizações daqui, mas na verdade as vezes, ou você vai chamar, pra trabalhar de guarda, ou você vai entrar de queda, pra trabalhar pra cima, pra passar, certo, aqui eu vou mostrar uma queda, mascazinha, ó, é, single length, ajoelho aqui, abraço, ó, abraço aqui, Eu vou botar a cabeça pra fora, deixa eu dar a cabeça pra dentro, ó, aí daqui, você entrava aqui no braço, ó, lá passada, deixa eu ver o cara, beleza, tá aqui, eu estabilizando, já ganhando dois pontos, certo, vamos suportar aqui, o cara botou na minha guarda, ó, aqui lá, aqui lá, isso, Ó, o cara chegou aqui na minha guarda, eu estabilizando aqui, já ganhando dois pontos, tá quieto, aí daqui eu posso abraçar, ó, lá, botar o meu ombro no queixo dele, tá aqui, eu vou tirando o meu joelho, pra sair desse meu guarda, é só empurrar lá com a perna de baixo, estiquei, passei, certo, Daqui, estabilizando, também ganhando três pontos, aqui, na sequência, né, mais três pontos, tá, cinco a zero, meu rei da queda e três na passagem, Eu vou suportar aqui, eu consegui, travar o braço dele, consegui montar, estabilizando aqui, mais quatro pontos, aí daqui eu tenho algumas opções, posso ir pro braço, posso ir pro pescoço, Daqui, daqui, a gente tá falando ele bem, bem eficaz, só que você tem que, pra cuidar só o cara na hora de te imborcar, pra não chamar uma maçã bom, Você pega a gola, aí, ó, aí de baixo, você puxa, e assim você estica, ó, já finaliza o cara, eu vou pegar a gola aqui, ó, de cima, eu puxo, já, foco o cara, Então, você tá aqui, ó, puxa lá de baixo, ó, empurra, já puxa, finaliza, certo, deixa o agulamento, como tem, armões de baixo, ó, sobe o joelho, Seda aqui no peito do cara, coloquei na mão, fica aí, segura o polegar, pra não conseguir chegar o braço, fecha a perna, dá uma barrigada, aí já finaliza, beleza, Essa situação, quando você, começa dando a queda no adversário, vai trabalhar por cima, certo, Segunda situação, só a mesma coisa aqui, ó, tô na luta, vamos supor, tô tentando quedar, mas o cara tá vivo, não deixou o que quedar, beleza, ó, Sempre chamar de guarda, botando o pé no quadril, ó, porque aqui eu vou chamar de uma fechada, certo, Ó, deixa eu ver aqui, ó, cheguei aqui na fechada, você vai buscar aqui a mão dele, ó, ele não quer abrir minhas pernas lá, Bater a mão dele travada, dá aqui as palizinhas básicas, ó, vou travar aqui a mão, jogar pro lado, ó, aí vem aqui nas costas, ó, Agora eu raspo, ó, o lado que tá todo, matado dele, e aí eu vou até se calhar no chão, que ele não deixa, não deixa ela apoiar aquela perna dele, Aí a pessoa precisa, ó, puxar em cima, bater a perna lá, e jogar, ó, aqui eu já raspo, montando, ganho, Dois da raspagem, quatro da montada, seis pontos, certo, aí dá aqui, ó, vê que eu já caio no jeito, Se eu já fosse para as costas, ó, veja essa pegada, aí para as costas aqui, ó, Cheguei aqui, mais quatro, mais quatro pontos das costas, aqui nas costas tem muita variação, Posso ir aqui no estrangulamento, ó, posso fazer o arco e flecha, ó, girando aqui, ficando aqui, ó, certo, Daqui, posso fazer o materialzinho com o quadro dele, dou a mão no álbum, Daqui, lembrando, sempre sem sair essa, você perder essa mão com a mão aqui, Daqui eu posto no braço, faço aqui, dou a mão no álbum, beleza, então, ó, Então, se é um álbum de vizinha, pra você ter uma noção de luta, Lembrando, muitas das vezes, como que é um iniciante, ele não tem uma noção, Ele vai ver pro que aconteceu na hora da luta, ele desenvolve, Mas você ter essas duas opções assim, lógico, tem várias opções, Pra finalizar o canipé, sem precisar chamar o que dá, Mas, na verdade, às vezes, é bom ter essa, essa cartilhazinha, Pra você ver quem vai ficar perdido, entendeu? Porque é meio que o plano de jogo, tipo assim, eu, Eu tenho meu plano de jogo, mas, na verdade, às vezes, eu vou pra luta, Pra que achar melhor, se eu tiver mais confiança em que dá, eu quedo, Se eu tiver mais confiança em chamar de guarda, trabalhar na minha guarda, eu chamo, beleza? Então é isso aí, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, Ative o sininho aí, compartilha, Valeu!